E agora o calor. O Paraná enfrenta a sétima onda de calor deste ano, com temperaturas até 5 graus acima da média. O Paraná está sob alerta de perigo. As temperaturas podem chegar a 40 graus em algumas cidades. Chove um pouco menos do que deveria e também a frente fria, como não consegue avançar muito, não resfria tanto. Então temos esses momentos de alívio na temperatura, de queda na temperatura, mas novamente ela volta a se elevar. E temos previsões de temperaturas chegando a próximo de 40 graus ali no norte, noroeste do estado. De acordo com o CIMEPAR, há uma frente fria que persiste sobre o Rio Grande do Sul. Entre quinta e sexta-feira, ela deve avançar em direção ao estado de São Paulo. No Paraná, essa movimentação pode até aliviar as temperaturas, mas o impacto será mínimo. É uma briga de massas de ar. Nós no Brasil temos uma massa de ar quente e seca, predominando. E no Sul temos uma massa de ar mais frio, tentando avançar para o norte do Brasil. Ganhando um pouco mais de força, essa massa de ar frio consegue avançar um pouco em direção ao São Paulo, mas não consegue tanto. Então ela vai saindo para o oceano, por causa também da massa de ar quente que impede que ela avance um pouco mais. Além do calor, a umidade do ar continua a preocupar no Paraná e põe em risco a saúde. A previsão é que ela fique entre 20% e 30%. O ideal é 60%. E para piorar a qualidade do ar, a fumaça de queimadas, que vem de outras regiões do país, volta a aparecer no céu do estado. Os ventos que fluem de norte para o sul do Brasil, eles terão uma mudança significativa, porque eles não mais estarão direcionados ao Rio Grande do Sul, mas estarão direcionados para o Paraná, com o avanço da frente fria. Então isso aumentará um pouco a concentração de poluentes no estado e piorará um pouco a qualidade do ar a partir de amanhã, com o avanço da frente fria.